Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Assuncosta, mais uma vez aqui. Iremos resolver as questões da banca Consupan, cargo de agente administrativo, município de Cedro, tá bom? Questão 16. Assinale a alternativa que apresenta a medida de tendência central, usada para descrever o valor típico de um conjunto de dados. Nós temos três medidas de tendência central, pessoal. Média, moda e mediana. E a única opção correta aqui é a alternativa A, que é média, tá certo? Beleza? Questão 17 na tela. Qual a opção a medida de dispersão? Indica a variabilidade ou espalhamento dos dados em torno da média. Pessoal, média, moda e mediana são o quê? Tendência central. Dispersão, variabilidade, a gente vai ter na opção D, desvio padrão, tá bom? Meio que uma questão respondeu a outra, né? 16 é 17. Questão 18. Outra questão que envolve conceito de estatística, tá certo? Assinale a alternativa que indica a diferença entre uma amostra e uma população. Item A. Uma amostra é maior que a população? Falso. A amostra sempre é menor em relação à população. B. Uma amostra é sempre aleatória? Falso. C. Falso também. Não há diferença entre amostra e população? Olha o item D. Uma amostra é um subconjunto, um conjunto menor da população, enquanto a população é o conjunto completo de indivíduos ou objetos de interesse. Alternativa D. O item correto, tá bom? Só mais duas questões agora, pessoal. Concurso da Banca Consupan, tá bom? O município de Cedro, Ceará. Questão 19. Se o investimento inicial de R$ 5.000,00 cresce 8% ao ano, o valor do investimento após 3 anos será D. Como ele colocou assim, desconsiderar os centavos, a gente acaba indo para a questão dos juros compostos, tá bom? Aí vamos lá. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O I é a taxa, capital é o dinheiro, tá certo? Então, capital foi o quê? 5.000. 5.000 que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais 8%, tá bom? A questão deveria mencionar se é regime de juros simples ou juros compostos. Mas pelo texto dá para perceber que é juros compostos, tá bom? O tempo é 3, ó. Então, o que é que a gente tem? 5.000. 5.000 que multiplica, ó. Aqui você fica 8 sobre 100 é 0,08. Então, fica 1, 1 mais 0,08. 0,08. Lembrando que isso aqui vai estar elevado ao cubo, né? Terceira potência. Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? O montante vai ser 5.000. E quando você somar 0,08 mais 1, dá 1,08. 1,08 elevado a 3, né? A questão deveria também colocar o valor. Esse valor elevado a 3, mas o que é que você faz? 1,08 vezes 1,08. O resultado multiplica de novo por 1,08. Então, a gente tem 5.000. E quando você encontrar 1,08 elevado a 3, pessoal, 1,08 elevado a 3, vai dar o seguinte valor. 1 vírgula... Isso aqui é uma aproximação, tá bom? Então, 25, 97 e 12, tá certo? Quando multiplicarmos por 5.000, dá 6.298. 6.298. Desprezou os centavos, né? Então, a alternativa é D, tá certo? Uma questão de juros compostos, tá ok? Para finalizar, a questão 20, ó. A tela. Uma loja realizou um reajuste de 10% em um item, que custava R$100. Logo depois, um desconto de 10% sobre o valor reajustado. A sinalha alternativa é que indica o valor final do item após esse desconto. Então, o que é que você faz primeiro? Era R$100, né? Sofreu um aumento de 10%. Então, fica R$100, mais R$10, de R$100. 10% de R$100. Pode cancelar o R$100 com R$100. Então, você vai ter o quê? R$100 mais R$10. O valor foi quanto? R$110. Depois, teve o quê? Um desconto, ó. De R$10. Então, o que é que a gente tem agora? O valor em cima de R$110, né? Então, é R$110 menos 10% de R$110. O que é que a gente faz aqui? Pode cancelar 0, né? E esse 0 com esse 0. Então, fica o quê, ó? R$110 menos 11, tá bom? R$110 menos 11 vai dar R$99, beleza? Que é a alternativa C. C de Cedro. C de Consupan, tá bom? Marca o item C. Deixa teu like, curta, comenta, compartilha. Um abraço, até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.